Diferente dos iguais, isso é o vaquerinho Rinha Loucas Maltratando os corações, mais uma nossa hein Terminou comigo por mensagens Não te reconheço mais Tudo que a gente viveu O seu orgulho deixou para trás Como pode ser cruel assim Te dê amor e você nem aí Só fingiu gostar de mim E eu me entreguei e hoje tô ruim Mas se preocupe não Que eu vou saber lidar com essa situação Fique sabendo que esse coração Não é brinquedo Pra você brincar De qualquer jeito Se preocupe não Que eu vou saber lidar com essa situação Fique sabendo que esse coração Não é brinquedo Pra você brincar Brincar de qualquer jeito Respeita o sol lindo meu guitar Vinícius Leal é o nome dele Puxa CBT é classe Terminou comigo por mensagens Não te reconheço Não te reconheço mais Tudo que a gente viveu O seu orgulho deixou para trás Como pode ser cruel assim Te dê amor e você nem aí Só fingiu gostar de mim E eu me entreguei e hoje tô ruim Mas se preocupe não Que eu vou saber lidar com essa situação Fique sabendo que esse coração Não é brinquedo Pra você brincar De qualquer jeito Se preocupe não Que eu vou saber lidar com essa situação Fique sabendo que esse coração Não é brinquedo Pra você brincar Brincar de qualquer jeito Meu parceiro João Everton Novaes E Yuri Freire Divulgações A fábrica do sucesso Eこれra foi a夫 E foi a Glauvação Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando tudo现 Quando tudo as última Como são as fascinated É o andar que muitos É uma forma É a verdade É a verdade É a verdade É a verdade É quase o mundo É o tempo Ótimo Tchau, tchau.